Vem uma morena de menina e saia Imagina de fio de sal Os homens ficam passando mal Sou loirinha e não me comparo Eu fecho de cadeado Eu sou morena, todo pecado Vem se pega um bronzeado Morena, se tu soubesse O poder que a loirinha tem Tu pintava o cabelo de louro E ficava loirinha também Galera, se tu soubesse O poder que a morena tem Tu pintava o cabelo de preto E ficava morena também Morena, se tu soubesse O poder que a loirinha tem Tu pintava o cabelo de louro E ficava loirinha também Galera, se tu soubesse O poder que a loirinha tem Tu pintava o cabelo de preto E ficava morena também O poder que a loirinha tem A melhor lanjut tem Órblama, o cabelo de preto E ficava loirinha também Obrigado.